Fala galera do canal Exxon Luiz Luiz Galera, hoje meu irmão vai usar o tank bot e eu vou usar qual personagem? O surfista bônus O bombote Qual prancha você vai usar? Com qualquer compra você ganha ele, então compre Com qualquer comprinha da real A prancha que eu vou usar é essa daí Chegou a prancha, ah é, cansei Ah, essa prancha aqui parece ela, é legal É, parece ou já é Vamos clicar em três? Vai já, vai Coloque aqui ó, três reforços de pontuação É, pelo menos eu posso voar Ô louco, se puder aí é muito legal Tá ó, já caí aqui, caí rapidinho Ih, já bati ali Morri já? Só pode gastar chave Ih, eu não tenho chave Eu tenho uma Eu acho Já perdi, comecei perdendo Acho uma prancha de velocidade Sua Um Não ligam pra esse barulho De fundo Ah não ouve essa palavra Lua 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 É, eu falei meu espanhol Não, falou espanhol Me Inglês Eu desculpo Eu desculpo Na hora que acabou Não, não acabou Vou subir nesse Vai prancha Não, perdi Eu tenho uma chave certinha Deu uma travadinha Travadinha legal Se eu ganhar, por quê? Eu fui só porque eu tinha uma chave Ó, eu tô voando Fiquei mais de 5 segundos Vem, vem, vem Não tenho medo não, mãe Quase teve Porque eu quase Batei, eu tenho medo que eu bati Se vocês estão perguntando Por que eu tô dando pulo duplo É porque eu tenho uma Prancha Quase bati Uma prancha que tem um poder Bom, é Valer Valer Felipe E além Galera, deixa o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Compete o vídeo do joinha E galera Essa aqui é uma competição de personagens robôs, né? Mas o tag bot aqui é só Tag bot, ai Mas deve ser um personagem Esse aqui vai ser Derrigou Derrigou Ai, derrigou E galera Ai, derrigou coisa Galera, é porque derrigou aqui um coisa que não pode desligar Não Segredo Vocês sabem Quando eu tenho meu carro Só pra lá Um de vocês Sabem o look de como Instalar um joguinho pelo computador É porque o Daniel Eu tô instalando um joguinho aqui pelo computador Pra eu jogar Ai, já falou o que que era Não falei o jogo Não quero dar spoiler do jogo Não conta Na spoiler Foi o que Galera, eu quero jogar Já deu ou não? Um jogo online com meu irmão Só Não, online roblox Não, roblox não Galera, foi uma dica Não é roblox Com o último Eu tinha que conseguir roblox Se fosse Está um roblox Outro Que tem que conquistar um roblox Não, Daniel Não, Daniel Já tô Não, tem que conquistar outro roblox Você quer saber por quê? Você tem outro roblox Não, Daniel Não tem o atual Eu vi um papo a mim roblox Eu tenho atual A minha irmã tá falando coisa bizarra Aham, muito Olha, até admitiu Pra que não Claro que não Claro que não fala coisa bizarra Ai, galera Eu quero jogar Galera O policial dá pro duplo? Dá também? Ele dá pro duplo, será? Se ele dá, isso aí é estranho Só porque o player tá usando Esse joguinho aí Minha irmã vai gravar Às vezes E eu jogo Mas eu jogo Tipo Tão jogando O lado O policial Dá um meio Nem tanto Como eu posso dizer Vou ganhar já Tô com 70 mil 700 moedas Tô com 700 Meu irmão tem moeda dupla É, eu vou desenconei um bom bote Bom Eu acho que ele é super bom Bom É bom, hein Pulei que aquela barreira Podia ter Agachar mais pra ser bom Ah, mas se você bater Não é rápido Olha É quando O seu boi Seu professor está lento Você pede fácil Quando tá rápido Você demora pra perder Ah, não Comido por assim É vida, né Hã? Quase Davi Meu personagem Quase Ah, bati Bom, Daniel Diz Hermen Tchau